Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A partir de amanhã, abre as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre de 2020. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Inicialmente, as inscrições no programa eram esperadas para a semana passada, mas foram adiadas depois que o Ministério da Educação identificou inconsequências no processamento de distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Quer mais detalhes? Como você pode se inscrever? É só ler a matéria abaixo. E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias.